Fala galera, aqui é João Pedro trazendo mais um vídeo do Roblox, dessa vez com o gravador de computador, e galera faz muito tempo que eu não gravo o Roblox, mas agora eu tô gravando, e a gente tá no Gatuan como sempre, e bem ruim a parte passa aqui em voltar, ó é o Facet First, o meu favorito, então bora lá galera, bora lá, não deixa ele passar, aí, já deixa ele sair, e eu vou passar, vou pegar o Checkpoint, Checkpoint Rakey, vai ficar protegido aqui, e eu primeiro vou passar você, 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 um pouco, um pouco, eu tô em primeiro lugar, tô em primeiro, tô em primeiro, vai, vai, agora sim, muito bem, vai, aí, agora, ah não, que coisa, eu, galera, eu vou dar pausa, aí, quando, quando passa outra partida, eu vou dar pausa, aí galera, agora sim, bora lá na próxima partida, muito bem, muito bem, é o Tomac, que seja a Casta Defensa, o Isla Louca, ou a Skaverne, ou bem, galera, o A Skaverne, Casta Defensa, eles são desse lado que eu sei, hoje assim, deixa eu ver, se é o A Skaverne ou o Casta Defensa, não, só se eu usei, não, só o posto, então, eu tô achando que vai ser exalou, não, nem de coisa, ai, 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 esse é o Pouquinho, o Pouco, muito bem, o Pouco, muito bem, já, eipa, o Kilo é fraco, eipa, agora sim, tá, eipa, o Tropeu Gameback tá passando, vamos lá, eipa, ainda bem que eu não fiquei muito velho, ainda bem, agora, esse, ah, não, ai, 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 ai Essa ultima partida, agora é por causa que na sala da paz eu estou tentando ser muito rápido para acabar o vídeo, deixa eu conferir, ai está, ai está, o meu parceiro, o meu favorito de bem, quer ver galera, quer ver, 3,2,1 e já, viu, eu falei, eu falei, muito bem, bora lá no canal, vai ficar perto, vamos que vamos, vamos que ela está 7%, deixa eu queria apertar esse meu botão muito distante dele, já apertou, uma pessoa morreu, opa, quase caindo, você passa desse, agora é passando, dá licença, ae, só deixa um pouquinho, ah tá, ainda dá 7%, ae, checkpoint ricky, ae galera, um pouco, um pouco, agora esse, ai 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 ai, vai ser muito difícil, muito, deixa a pessoa ai, eita, é rápido que essa pessoa, que gostou e não morreu, agora sim, bora lá, eu vou ganhar, eu vou ganhar, ah, eu morreu, eu morreu pensando não queria passar, mas mesmo assim, eu consegui, mas então galera, esse foi mais um vídeo do Roblox, então se vocês gostaram, mede o dedo nesse like, se inscreva no meu canal, e tchau.